E aí pessoal, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, hein? Vamos lá, de música famosa. Canal DJ E vai o sininho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 You got it like that Let's do it Yes sir Can I have it like that? You got it like that Can I have it like that? You got it like that Yes sir Let's do it Yes sir Yes sir Yes sir Let's do it Yes sir 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Amanhã, tui! Amém! Canal DJ